Após um ano de pandemia, decisões sobre o abre e fecha das atividades econômicas continuam sem comprovações de que são realmente eficientes. Enquanto isso, especialistas defendem que o melhor caminho é aumentar o número de leitos e não diminuir, como aconteceu. Os comerciantes seguem trabalhando com insegurança. Um dia as lojas podem abrir, no outro devem fechar, depois funcionam somente durante a semana. A cada 15 dias em média, uma nova determinação do governo do estado. Você abastece sua loja, tem funcionário, aí você não sabe se vai trabalhar uma semana, se você vai ficar fechado, entendeu? Isso é um transtorno, tanto para nós comerciantes, que trabalham no comércio, como os clientes também, né? Os funcionários também ficam preocupados. A gente já está enfrentando uma dificuldade muito grande, que é o desemprego. E a gente que está trabalhando ficar nesse abre e fecha, a gente acaba ficando inseguro. Porque a gente acaba ficando à mercê, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai abrir, se vai fechar. E o consumidor tem opinião sobre isso. Eu acho que fechando tudo, e o povo na rua fazendo badé, não resolve nada. Quem está trabalhando, tudo bem, está tomando a sua precaução, né? Agora, as pessoas que estão em festas, em baladas, eu acho que é uma falta de respeito. A vigilância sanitária deveria focar mais nas festas clandestinas, mais nos pagodes clandestinos, que vem acontecendo muito, mesmo com a fiscalização e não com o comércio. Porque eu acho assim, o comércio tem tomado as medidas, entendeu? Sim, é o que sempre afirma a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Todos os protocolos sanitários são respeitados pelos comerciantes. O que não convence, segundo o vice-presidente da Facesp, é garantir que o abre e fecha das atividades é a solução para a pandemia. Nós temos acompanhado e está dizendo essa realidade, não está resolvendo, esse não é o modelo. O governo do Estado me dá a impressão que ele parte por uma via que ele acha muito mais simples, fechar as empresas do que apresentar soluções. Isso vem se repetindo, vem criando um desgaste muito grande dentro do empresariado. É muito difícil você administrar o seu negócio, por menor que ele seja, com essa insegurança. O médico que vive a experiência no dia a dia da pandemia critica quando é dito que as decisões sobre o funcionamento das atividades são tomadas com base na ciência. De acordo com ele, elas ainda não demonstram total funcionalidade. Eu gostaria muito de entender quais são as bases científicas utilizadas pelo poder público, outras que a mera intuição para sustentar essas medidas. Então, eu acho que em nome da transparência, o poder público deveria disponibilizar e demonstrar quais são os artigos, os trabalhos científicos, duplos cegos, randomizados, controlados, como se exige tanto de tratamento que é coce, que amparam esse tipo de restrição. Eu acho que o melhor caminho, em vez do abre e fecha das atividades, seria primeiro equacionar o número de leitos. Então, os que foram fechados serem reabertos, seja de que esfera do poder público for. Segundo, ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, com limitação do número de pessoas simultâneas dentro daquele estabelecimento. Por que se montou os hospitais de campanha? Por que se abriu postos para atendimento e, em um determinado momento, se fechou? Nós tínhamos um número de leitos, de repente, se diminuiu esse número de leitos. Por que não houve uma progressão nesse sentido, para que se aumentasse o número de leitos, ao invés de eu simplesmente fechar? Então, as atitudes que o governo do Estado teria que tomar, ele não tem tomado. Infelizmente, para ajudar ainda mais, tudo aquilo que está na mão dele, para punir o empresariado, ele tem feito. Vide o exemplo do ICMS. Na última sexta-feira, o prefeito Duarte Nogueira e o secretário de Saúde criticaram a decisão do governo do Estado sobre o rebaixamento da região para a fase vermelha. Foi aí que anunciaram manter o comércio aberto durante a semana e seguir as regras de fechamento aos sábados e domingos. Nós estamos agindo com absoluta responsabilidade, amparado nos indicadores declinantes de duas ou três semanas consecutivas. Considerando que doentes que vieram para cá, de 5 a 10%, colocaram o nosso indicador na fase vermelha, mas que não são residentes nas 26 cidades da DRS de Ribeirão Preto. É muito difícil de trabalhar com planejamento quando se muda a regra do jogo a cada semana. Então a gente perde metas, a gente perde objetivos, porque a gente não sabe qual vai ser mais a regra do jogo. Estamos tudo amarelo, pelo parâmetro deles. Só que tirou os 2,5% que o próprio decreto, na semana passada, dava de imagem de maleabilidade para a gente ficar na fase laranja. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.